Boa tarde a todos, bem-vindos. Em nome da Fundação Carlos de Gulbenkian, Delegação em França, a Biblioteca de Gulbenkian tem a honra e o privilégio de acolher esta tarde Natália Guerreluz, José Eduardo Franco e, logo, Elisabeth Colley, nesta nova sessão de encontros que congregam a palavra dos autores e dos investigadores. Gostaríamos, do mesmo modo, agradecer a participação de todos os que estão a assistir a este encontro. Um tempo de questões será reservado no final da apresentação. Poderão colocar as vossas questões ou comentários via o chat da plataforma Zoom que serão transmitidos aos nossos convidados ou solicitar a palavra. Mas antes de lançar o debate, segue uma pequena apresentação de cada um dos nossos convidados. Natália Guerreluz é professora associada em étude lisofone na Université Jean-Moulin-Lion de Pau, onde leciona. É atual membro do Laboratório de Investigação Marge, da mesma universidade. Natália Guerreluz trabalha sobre as relações de literatura, género e política no espaço lusófono sob o olhar da história social da literatura e de edição, especialmente na era digital. Publicou inúmeros artigos e livros, entre os quais a velha de ver o almoço, Raquel de Queiroz e política no Brasil, 1910-1964, nos edições apris e 2019. A palavra do mundo humano sobre o mundo, a circulação e a recepção de Clarice Lispector, no Portugal, no Cahiers de França Número 32, 2020, Toulouse, e o vestibule de l'impossível genre de literatura e política na trajetória de Natália Correia, pelas edições Le Poisson Volant, em 2021, de que nos vem falar esta tarde. Como tradutora, publicou, com raiz a França Bastos, em 2022, a tradução do livro Rir de la Medusa, ensaio referencial para o feminismo desde a sua publicação nos anos 70, de Helene Sicsus, o Riso da Medusa, publicado pelas edições Bazar do Tempo, em 2022. Para acompanhar, temos José Eduardo Franco, historiador, professor catedrático, convidado da Universidade Aberta e diretor da Cátedra Infante Dom Henrique para os Estudos em Solares, Atlântico e Globalização, Universidade Aberta, polo do Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Coordenou vários projetos de investigação, da sua vastíssima bibliografia destacam os seus estudos aprofundados sobre o Padre António Vieira, os Jesuítas e o Marquês de Pombal. Dirigiu com Pedro Calafate o grande projeto Luso-Brasileiro intitulado Vieira Global, que publicou a obra completa do Padre António Vieira em 30 vingos. José Eduardo Franco publicou com José Augusto Mourão o livro A Influência de Joaquim de Flora em Portugal e em Europa, escritos de Natália Correia sobre a utopia da idade feminina do Espírito Santo, pela Roma Editora em 2005. E redigiu o prefácio do livro de Natália Quirrelice, que vai ser apresentado dentro de instantes. Tem ainda lecionado como professor, convidado e visitador em várias universidades, a nível internacional. Foi-lhe atribuída em 2015 a Medalha de Mérito Cultural do Estado Português, o mais importante que a Lardão, atribuído pelo governo português como reconhecimento dos serviços prestados à cultura e à ciência. Laura Elisabeth Collet é tradutora literária, diretora e fundadora das edições L'Equação de um Nau. Editora especializada na tradução de obras portuguesas e brasileiras, cujo objetivo é promover autores estrangeiros em França. Desde 2012, intervém informações de tradução no Departamento de Português de Faculté de Letters da Université Ex-Marseille. Muito obrigada por terem aceitado o convite da Biblioteca. Obrigada a todos. Vamos então passar à apresentação do livro La Vestibule de l'Impossible Genre, Literature et Politique, dans la trajectoire de Natália Correia. Natália Correia, que foi poetisa, ensaísta, romancista e dramaturga, mas reconhecida principalmente pela sua poesia, e a contribuição do seu legado continua a ser objeto de estudo. Nada melhor do que passar de uma Natália a outra Natália. Muito obrigada. Muito obrigada, Cristina, por essa apresentação. Vocês estão me ouvindo? Está tudo certo com o som? Perfeito. Bom, para mim é um privilégio estar aqui. Eu fiz uma lista de agradecimentos, que eu acho que é importante a gente também reconhecer o espaço que é dado para a gente conversar sobre a literatura portuguesa, a literatura brasileira, a literatura lusófona, e esse trabalho que a Gulbenkian faz aqui na França, a Gulbenkian Paris, faz aqui na França, que é fundamental. Inclusive, a minha pesquisa acontece porque eu tive acesso à biblioteca Gulbenkian, lá quando ainda era na Turma Mubur. Então, eu preciso agradecer, e vou começar, então, em relação a esse nosso irmão Kompfa, começar agradecendo a Gulbenkian pelo convite, na pessoa da Cristina, e também pela Isabel, que está aqui com a gente ajudando a organizar. Antes de apresentar o livro, eu queria ainda prolongar, talvez, um pouco essa questão dos agradecimentos, porque aí eu aproveito, junto com os agradecimentos, para explicar como é que esse livro foi concebido, né? Antes dele chegar às mãos da Lor, a quem eu vou agradecer também em algum momento, e o José Eduardo, que faz a prefácia em seguida. Mas é importante saber que esse livro, o principal objetivo dele, quer dizer, ele é resultado de um Memoir de Master, que eu fiz na Université Paris-Mainterre, foi o meu segundo master, eu já vim do Brasil com mestrado e com doutorado, cheguei na França e resolvi fazer um deuxième master em Paris-Mainterre, e aí o resultado desse meu master, foi o Memoir, que hoje, então, é livro. E ele foi defendido em 2018, e começou a ser pensado, escrito, elaborado em 2016. Então, nesse contexto, entre 2016 e 2018, eu estava lecionando em Paris-Mainterre e fazendo o M2, sob a supervisão de Graça dos Santos, a quem, então, aproveito para agradecer a supervisão desse trabalho, e também agradecer a José Manuel Esteves, que é o professor da Université Paris-Mainterre, e que foi quem me apresentou, Natália Corrêa. Então, eu sou brasileira, eu fiz um mestrado e um doutorado sobre uma autora brasileira, que é a Raquel de Queiroz, que é bem conhecida no Brasil, foi a primeira mulher a entrar para a Academia Brasileira de Letras, e tem uma trajetória política extremamente interessante. Então, quando eu apresentei o projeto para esse segundo mestrado, eu queria trabalhar esses mesmos aspectos, ou tentar entender esses aspectos, durante um outro regime autoritário, que foi o regime salazarista, em Portugal. E aí, o José Manuel me apresentou a Natália Corrêa, através de um poema dela que é muito conhecido, e que dá título ao livro, É a Defesa do Poeta, e que foi escrito em 72. Ela pensa em escrever esse poema para ler no tribunal, pois ela é processada por conta da publicação das novas cartas portuguesas, da qual a gente vai falar depois, mas ela acaba sendo aconselhada pelo advogado a não fazer isso, para não piorar a situação dela, mas o poema é publicado, então, depois, e é um poema magnífico. Então, foi através desse poema que eu conheci, através de José Manuel Esteves, a quem eu agradeço. E uma terceira pessoa dentro do departamento de Paris, em Nanterre, que é o Gonçalo Cordeiro, que foi também, que é professor em Nanterre, e foi também na minha banca de mestrado. Então, foi essa tríade de professores que trabalham com Portugal, que me orientaram, que me orientou, essa tríade me orientou, e me aconselhou em relação às leituras, esse trabalho. Nessa época, algumas pessoas que também estavam em Nanterre, e que eu vou só citar os nomes para agradecê-los, pelo apoio que foi dado nesse momento. E aí, eu queria mencionar também que eu comecei essa pesquisa em 2016, mas quando eu tive que escrever ela em 2018, eu tinha acabado de ganhar minha filha, então, eu escrevi praticamente com ela nos braços, então, foi uma escrita muito sensível, vamos dizer assim. Quando eu coloquei para fora, essa pesquisa que eu tinha feito durante dois anos. Então, durante esse período, a Ingrid Peruk, que é a professora de Nanterre, a Sandra Assunção, a Valentina Mercier, quer dizer, a Valentina eu vou falar depois, mas a Lisa Valente Pires, a Vanessa Sérgio, que eram professoras de Nanterre, e que foram muito importantes nesse contexto da escrita do Memoir. Bom, em relação ao texto já, depois de ele ter sido escrito, a Raíza França Bastos, que é uma amiga muito querida, e com quem eu traduzi a Sitsu, que a Cristina mencionou o livro, saiu esse ano, ela também fez a revisão desse texto, então eu aproveito para agradecer a ela, e mais recentemente, a Valentina Mercier também revisou ele novamente para a publicação. Então, agradeço a elas. Bom, e aí, dois anos depois, então, em 2020, 20 ou 21, lembro mais, Lohr, mas 20, eu acho. 20, eu acho. A gente trabalhou bastante nele, mas assim, Melissa Salles Rodrigues, ser titular aqui em 2003, com quem eu trabalho, me indicou a Lohr e a Poisson Volon, e aí a gente começou a trocar e-mails para a publicação desse livro, e a Lohr, enfim, topou entrar nessa... Namorei. Namorei. Se apaixonou pela Natália também, que é uma oportunidade comigo, né? E aí a gente publicou. Então, agradeço a Lohr pela oportunidade, por ter se apaixonado comigo, pelo livro, por ter levado esse projeto editorial junto, comigo. E, por fim, as últimas duas pessoas, o Roberto Rosa, que fez a capa maravilhosa desse livro, que é um artista brasileiro, e que tem... Enfim, ele faz muita ilustração, e a capa ficou maravilhosa, é o perfil da Natália Corrêa, né? Revisitado em torno dessa ideia do feminino, e da questão mística também, mitológica, que é o que são os assuntos, os temas que aparecem no livro. Então, agradeço a ele. E é o José Eduardo, então, que é... Depois ele vai falar, mas ele tem uma relação especial também com a Natália Corrêa, e aí eu aproveito para agradecê-lo pela participação, pela escrita do prefácio, que é maravilhoso. Acho que é um resumo excelente do que é a Natália Corrêa, do que é a trajetória dela, e da importância dela para a cultura portuguesa, para a literatura portuguesa, para a política portuguesa. Então, eu agradeço também a José Eduardo, que vai falar daqui a pouquinho com a gente sobre essa relação dele com a Natália Corrêa e sobre a Natália Corrêa. Bom, dito isto, eu queria ler um pedacinho, não vou ler ele inteiro, prometo, mas só um pedacinho de onde eu tirei o título do livro. Então, como eu disse, é o poema Defesa do Poeta, bem conhecido em Portugal, mas ele é tão incrível que eu gostaria de começar lendo um trechinho dele. Então, como o objetivo do nosso projeto editorial com a LOR é uma divulgação da Natália Corrêa em língua francesa, uma vez que há muita coisa publicada sobre ela em Portugal, há biografias, fotobiografias. Então, na França, que eu saiba, é uma primeira publicação sobre Natália Corrêa em francês, ainda que tenha dissertações sobre Natália Corrêa, especialmente uma da Filomena Conceição de Renner. Então, mas em termos de livro, que eu saiba, é a primeira publicação, então ela serve como uma introdução também a Natália Corrêa para aqueles que não têm acesso a essa bibliografia em português, seja por conta da língua, seja por conta do acesso físico aos livros. Então, ele tem esse objetivo, mas é um objetivo muito específico, porque eu não vou fazer uma biografia da Natália Corrêa, vou destacar um tema muito específico dentro dessa trajetória, do qual eu vou falar daqui a pouquinho. Então, senhores jurados, sou um poeta, um multipétalo, uivo, um defeito, e ando com uma camisa de vento ao contrário do esqueleto, sou um vestíbulo do impossível, um lápis de armazenado espanto, e por fim, com a paciência dos versos, espero viver dentro de mim. Eu sou apaixonada por esse poema, mas ele dá também uma ideia do que é a Natália nos anos 70, ou seja, a Natália nasceu em 1923, nos anos 70, ela já é uma escritura que tem uma trajetória consequente, original, na medida do possível autônoma, que a gente nunca é independente dos grupos sociais com os quais a gente convive, nem políticos, mas ela tentou conservar essa autonomia, e esse é um dos traços que ligam a trajetória da Natália Corrêa à trajetória da Raquel de Queiroz no Brasil, que eu tinha estudado então no mestrado e no doutorado, é um ponto em comum, elas têm várias diferenças, por isso que eu menciono os pontos em comum, porque na verdade o resto é bem diferente, mas elas viveram regimes autoritários então, e tem esse perfil de tentar manter uma posição de autonomia, seja face às políticas mais conservadoras, ligadas aos governos respectivos, seja a política mais à esquerda, ligadas às oposições respectivas, principalmente em relação aos sistemas, aos partidos comunistas, ou aos movimentos marxistas, socialistas, etc. Então, são traços que me chamaram atenção na trajetória dela, fizeram com que eu pesquisasse, enfim, tentasse entender os mesmos aspectos que eu tinha procurado na Raquel de Queiroz, entendendo a trajetória política dela, tentar entender também em relação à trajetória da Natália Corrêa. Até porque ela vive em período autoritário e vive a democracia, como a Raquel de Queiroz, então a gente vai ver esses perfis em dois momentos muito diferentes, políticos. Bom, o livro, ele é dividido em três partes, deixa eu pegar ele aqui para dar os títulos. Como eu disse, então, um dos objetivos é a questão da divulgação desse trajetório da Natália Corrêa na França, ligando a ideia do autoritarismo, mas também a trajetória dos feminismos ao longo do século XX, que é um assunto que me interessa particularmente, porque a ideia de escrita feminina, por exemplo, ou de escrita de autoria feminina, que é o que a gente mais usa hoje, e a sua relação com os movimentos feministas me interessam particularmente, me interessaram em relação a Raquel de Queiroz, me interessaram em relação a Natália Corrêa e em relação a Clarice Lispector depois. Então, eu dividi o livro em três partes ligadas a essa ideia do feminino, a primeira eu chamei Mulher, Fama, que é, sendo que a narrativa é uma narrativa biográfica, eu vou passar a criar uma narrativa cronológica, mas tentando pensar também a memória sobre esses tempos. Então, a memória da Natália sobre a sua infância, a memória da Natália sobre o pai, sobre a mãe, que é uma figura extremamente importante. Então, então, ela, é um pouco essa ideia também de, de visitar esses espaços, não só a ideia cronológica do nascimento, educação e falecimento. Cristina, acho que dá para ouvir o áudio aqui, não sei se tem como de repente cortar o microfone. Bom, vou tentar continuar. Mas também, essa relação da memória sobre esses momentos, né, cronológicos. Então, na parte fama, a gente vai pensar na trajetória da Natália Corrêa ainda na infância e adolescência, ela nasce na ilha dos Açores e ela vai para Portugal, se não me engano, com 11 ou 12 anos, para Lisboa, né, não para Portugal, para Lisboa, Açores faz parte de Portugal. Então, ela, inclusive, o hino dos Açores é de, a letra do hino, ela é da Natália Corrêa. Então, a Natália vai criar o primeiro livro de poesias dela que é publicado em 47, faz muitas referências a essa ilha dentro de uma ideia de feminino. Ela vai falar muito da mãe, que é uma educadora, então, que faz, que é importantíssima na educação dela, é uma escritora também, uma dela também publica, na mesma época, inclusive. Então, é um pouco esse universo da criança e adolescente que sai de uma ilha para chegar a Lisboa em plena instauração do salazarismo, né, 33, 34, 35, 36, 1900, né. A segunda parte do livro que eu chamei Sorcier, que são os anos 50 e 60, é quando a Natália Corrêa vai, então, para os Estados Unidos, ela escreve uma obra que é publicada em 1951 sobre essa viagem que se chama Descobrir que Era Europeia, Descobrir que Eu Era Europeia, e que é muito importante também dentro da trajetória de publicações dela, é um livro que foi reeditado em 2002, depois em 2018 numa edição magnífica e comentada, que saiu em Portugal então em 2018, que é muito interessante também como livro. E aí, esse encontro com o outro, com aquele que venceu a guerra, que a gente está na pós-guerra aqui, que é um momento muito importante e um pouco de desequilíbrio do sistema do salazarismo em Portugal, a gente vai ter essa viagem dela para o país que representa o ideal da democracia pós-guerra, né. Então, as opiniões dela ou como ela vê inclusive as mulheres, os comportamentos, a política, toda essa descoberta dos Estados Unidos, para ela, ela define como descobrindo quem ela é, e aí ela coloca o título como Euroféria, né, mas é um livro que é muito ela e ela diz isso no prefácio. Então, nesse capítulo, na segunda parte eu vou trabalhar esse livro, mas vou trabalhar também a primeira censura que ela sofre em termos de escrita, que é um livro de poesias que ela publica em 59, se eu não me engano, deixa eu só confirmar aqui, que é Comunicação, que é um livro muito interessante, que eu vou, eu separei para ler também os trechinhos, eu vou terminar minha fala lendo alguns trechinhos dos poemas dela, e eu trabalho, então, esse primeiro livro censurado também nesse capítulo. Na terceira, na terceira parte, que se chama Mátria, então já é a trajetória da Natália Correia nos anos 60 e 70, e ela tem um livro que se chama Mátria, de 67, então, essa parte é onde eu faço o coração da minha discussão para além da própria Natália Correia, mas em relação, cruzando com o que tinha feito sobre a Raquel e cruzando com o interesse pessoal, que mais uma vez é entender essa trajetória dessas mulheres escritoras em regimes autoritários, dialogando com outras, com os movimentos feministas, mas com outras mulheres em regimes que não são autoritários, pensando a escrita. Então, por exemplo, é nesse momento que eu vou fazer um cruzamento entre o que escreve Natália Correia e o que escreve Helene Cixou sobre a escrita na França, o que escreve Helene Showalter e Kate Millett nos Estados Unidos nos anos 60 e 70, o que escreve Julia Cristéva na França também sobre a escrita, então, é um capítulo em que eu tento entender a Natália Correia que não é universitária, como todas essas que eu falei, mas que elabora um pensamento extremamente complexo e interessante sobre o feminino, a sua relação com a cultura, tem uma influência do movimento surrealista português, que é visível também no trabalho dela, mas ela vai tentar pensar o lugar do feminino nessa sociedade dos anos 60 e 70, onde essas definições de masculino e feminino já estão bem perturbadas, não são tão ortodoxas como elas eram no começo do século XX, então, é um pouco essa evolução. Para terminar, então, minha fala, porque eu não quero ocupar muito tempo e quero muito ouvir a Lore também como editora, mas também como tradutora, porque eu preciso dizer, eu esqueci, no Memoir, eu conservei os poemas da Natália em português e o texto está todo em francês, mas eu tinha conservado os poemas em português e foi a Lore que fez essa produção quando a gente resolveu publicar, então, é um trabalhão, é um trabalho importante que ela fez, então, eu agradeço também a ela aproveitar esse momento, mas eu vou ler alguns trechos, tá bom? Nessa evolução dos capítulos, então, no primeiro capítulo, quando eu falo dessa infância da Natália Correia na Ilha dos Açores e como ela é então criada pela mãe, porque o pai vai embora para o Brasil quando ela ainda é criança, ele não abandona a família, porque a família sabe, mas ele nunca mais volta, depois a mãe dela se reúne com ele, vai para o Brasil também, acho que uns anos 50, acaba falecendo lá, mas esse pai é um pai ausente, né? Então, a mãe é a figura central e ela, e a mãe não é uma figura que, segundo a Natália, que caiba nessa cultura açoriana da família dela, que é uma cultura conservadora, católica, enfim, e aí ela tem um poema que se chama As Alunas das Doroteias, que é de... Maravilha! É, é publicado entre 47 e 55, não tem a data exata, mas acho que eles saem em 47 no livro, no... o primeiro livro que ela publica, deixa eu... a fonte que eu uso é interessante também, a maior parte dos poemas que eu uso, eles estão em ordem cronológica, mas eles foram publicados em duas antologias que são incríveis, que foram feitas da poesia da Natália, Corrêa, que se chama O Sol nas Noites e o Ar nos Dias, são dois volumes do Círculo de Leitores dos anos 90, então, essa poesia está lá dentro, mas ela foi publicada nos anos 40 e 50. E ela diz, as alunas das Doroteias, as alunas das Doroteias comem todas as manhãs uma loura-papa de aveia, e nisto são meninas cristãs. Mas para que não conste que estas florinhas são antropófodas e pagãs, para que não se diga que elas comem o santo padre, papa, né, o santo padre todas as manhãs, uma freira a quem nada escapa e que depois de morta vai ser santinha, ensinou-lhes que em vez de papa, elas devem dizer farinha, para que não seja confundido. E é essa ironia que vai estar muito presente na poesia da Natália ao longo de toda a trajetória dela, mas por mais que ela tenha essa crítica a essa visão mais conservadora de um catolicismo ortodoxo, a espiritualidade faz parte também da escrita da Natália, ela não foge disso. Talvez José Eduardo tenha mais comentários sobre isso depois. Mas esse é um poema que fala de como ela percebe essa infância, desse lugar, e nessa crítica a uma posição conservadora, que ela trata com muita ironia. Essa parte está na página 57. A segunda que eu gostaria de ler está na página 71, é um poema que ela escreve em 55, no livro dos amantes, em que nos anos 50 ela começa a ser exigida dela também uma posição mais clara politicamente, porque isso é importante nesse momento do pós-guerra em Portugal. E ela vai ter uma posição de autonomia, que é um dos traços que eu destaquei agora há pouco em relação a essa trajetória da Natália. E aí eu vou ler esse poema onde ela trata um pouco dessas questões de ser quem ela é, a consciência do que ela é dentro desse meio que exige dela uma posição clara. ela diz então que é na página 71 do meu livro tu pedes-me a noção de ser concreto num sorriso num gesto no que abstrai a minha exatidão em estar repleto do que mais fica quando de mim vai. Tu pedes-me uma parcela de certeza um desmentido do meu ser virtual livre no resultado de pureza da soma do meu bem e do meu mal. Deixa-me assim ficar e tu comigo sem tempo na viagem de entender o que persigo quando te persigo. Deixa-me assim ficar no que consente a minha alma no gosto de reter-te essencial onde quer que te invente. Nesse eu poético que trata do outro ela tem essa posição de ser o que ela é com todo o elogismo que isso pode acarretar e com todo o movimento que isso acarreta também e não uma definição pronta imóvel e essa é uma característica também tanto da trajetória dela em termos de autonomia face ao político e também pessoalmente enquanto sujeito. Eu queria a penúltima leitura que está na página 120 que é daquele livro Comunicação o livro dela que foi o primeiro livro a ser censurado o livro Comunicação é então como uma refundação de um mito um mito de Lusitânia em que em um momento há uma feiticeira a feiticeira Cotovia que é a poesia e ela é queimada em praça pública e para a Natália Correia esse é o fim então da Lusitânia que é queimar a poesia mas antes que essa poesia seja que essa feiticeira seja colocada no fogo chamam-se as testemunhas contra a feiticeira e entre essas testemunhas a gente tem a solterona a gente tem o padre então essas figuras que representam um certo conservadorismo e dentro dessa desse testemunho dessas figuras a Natália vai usar de muita ironia de muito sarcasmo e também daquilo que depois pela censura vai ser considerado como pornográfico como inaceitável moralmente e aí eu queria ler um trecho que é a solterona então por que que a solterona condena a feiticeira Cotovia e ela vai dizer fez uma magia sob a minha telha um tênis que ria entrou-me pela orelha em insônias roxas vigílias de lama arderam minhas coxas nas brasas da cama deu-me o lírio preto como um diamante era um amuleto pra eu ter um amante deu-me duas asas e disse-me assim já que não te casas vai ao teu festim deu-me o evangelho de todo pecado num ventre vermelho sensualizando pôs-me num bordel com cem meretrizes meu corpo de mel fazia as felizes passei por Sodoma na cama de um borja nas ruas de Roma deitei-me com a corja num cais de Marcélia quis um marinheiro fingi que era velha para lhe dar dinheiro tomei cocaína e levei pancada e uma menina comia adentada com a chicotada de tanto veneno fiquei transformada num gesto obsceno então imaginem esse texto publicado em 59 em pleno salazarismo então é uma e foi um texto então censurado obviamente na verdade na descrição da censura vai dizer que o texto tem sensualidade libertinagem falta de senso moral pinceladas pornográficas chacota ridículo então é por isso que ele é censurado é um texto interessantíssimo também estou passando rápido mas é mais para a gente para ler alguns poemas da Natália antes da gente fechar tem um poema dela com o qual eu gostaria de terminar essa minha fala que se chama Queixa das Almas Jovens Censuradas é um poema bem conhecido dela de 1957 então a gente está no mesmo momento nos anos 50 em que ela vai que é uma crítica a esse momento também de Portugal principalmente em relação a essa classe intelectual da qual ela faz parte existe uma dimensão também da trajetória dela nos anos 50 que é muito ambígua porque ela vai fazer parte de ciclos homossexuais por exemplo dentro dos anos 50 em Portugal em Lisboa que são círculos perseguidos pela censura também mas ela vai escapar dessas perseguições até por conta de contatos políticos que ela vai fazer e isso tudo aparece no livro mas para terminar com esse poema que é um poema do final dos anos 50 falando desse contexto em que ela vive queixa das almas das almas jovens censuradas ela diz dão-nos a honra de manequim para dar corda a nossa ausência dão-nos o prêmio de ser assim sem pecado e sem inocência dão-nos um barco e um chapéu para tirarmos o retrato dão-nos bilhetes para o céu levado à cena no teatro penteiam-nos os crânios ermos com as cabeleiras dos avós para jamais nos parecermos conosco quando estamos sós dão-nos um bolo que é a história da nossa história sem enredo e não nos soa na memória outra palavra para o medo aí eu termino com essa poesia espero que esse livro sirva para despertar a curiosidade das pessoas dos leitores a conhecerem melhor essa poetisa fantástica que foi Natália Correia e que eu gostaria de ter tido mais tempo ainda de ler ainda mais sobre ela de trabalhar mais sobre ela mas é um livro que tem como intuito essa introdução ele não se esgota em absoluto a trajetória da Natália e tem esse foco mais nessa análise sobre a relação dela entre a menina aí eu passo a palavra a não sei Lorna José Eduardo como é que a gente como que seja eu posso falar só que eu preparei a minha fala em francês ok não sei se eu vou falar em francês ou se vou tentar traduzir para português nem sei do público se fala português ou não pronto aqui escrevi umas frases super poéticas em francês que não sei traduzir para português mas pronto desculpa não ouvi fala em francês é francês? pronto então depois vocês dizem se é poético ou não está bem mas bom então para começar obrigado Nathalie obrigado 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 e obrigado 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 de nos invitar hoje porque é um um como esse livro e essa essa fome e esse texto mérite tellement de visibilidade mérite tellement d'être porté e entendu en france e eu pense que cet après-midi cette conversation qu'on a c'est une très bonne opportunité pour se faire donc merci beaucoup Christine et Isabelle que que ne connaissais pas que je rencontre aujourd'hui et puis bon Nathalie Nathalie merci 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 moi pour moi ça a vraiment été une révélation je sais que ça s'est passé très vite mais voilà j'ai lu ton texte une fois et c'était fait c'était sûr parce que alors évidemment c'est exactement l'objectif et le projet du poisson volant c'est à dire donner plus de visibilité aux auteurs aux écrivains aux chercheurs à l'histoire et à la littérature lusophone mais là là c'était fantastique tout était là c'était Nathalie qui écrit sur Nathalie il y a une femme qui écrit sur une femme publiée par une femme accessoirement aussi surprise traduite par une femme en fin de parcours et ça c'était c'était merveilleux c'était c'était vraiment je ne sais pas moi ça ça a vraiment à la fois ton texte c'est à dire ton étude et la manière dont tu l'as abordé déjà ces trois chapitres fantastiques femme sorcière tout de suite et matrie matrie c'était rien que ça déjà ça a attiré l'oeil on se disait je veux savoir qu'est-ce qu'il y a là-dedans quel est le contenu de ces chapitres ensuite évidemment la personnalité de Nathalia Correia qui fantastique et puis son oeuvre son oeuvre qui à chaque fois on se dit non elle ne va pas oser aussi aussi et rien rien ne rien ne l'arrête parce que finalement quelle que soit la censure quelle que soit le quelle que soit l'air du temps quel que soit les différents groupes qui ont voulu l'absorber ou la repousser ou la ou la faire taire tout simplement elle ne s'est jamais tue elle a toujours dit toujours toujours ce qu'elle avait sur le coeur et dans la tête et dans sa chair parce que finalement elle écrit avec tout son corps elle écrit avec son sentiment d'appartenance aux assorts mais elle écrit avec un exil terrible aussi parce que finalement on dit que c'est Natalia Correille le vestibule de l'impossible littérature parcours genre on dit qu'il y a du sexe de la poésie de l'écriture de la dictature mais non il y a de ça mais il y a de l'appartenance et de l'abandon surtout tout le temps et et ça c'est 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 un un jeu un peu comme ça d'élastique où on se dit quand est-ce que mon coeur lâche quand est-ce que quand est-ce que qu'elle arrête d'aimer quand est-ce qu'elle arrête de 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 comme ça de de produire et de d'être un flot constant de d'énergie et elle ne s'arrête jamais elle ne s'arrête jamais parce que rien ne l'arrête elle n'est pas contrainte par un groupe politique alors un petit peu par les censures évidemment mais c'est le plus beau cadeau qu'il pouvait lui faire finalement essayer de la essayer de la museler et puis ben ça ne lui donnera que plus de que plus de visibilité donc tant mieux donc elle n'est pas contrainte par les groupes politiques elle n'est même pas contrainte par un mari elle n'est pas non plus contrainte par un père parce que finalement il n'est pas là et pas de frère donc merveille des merveilles allons-y alors sans être féministe dans l'âme ou même féministe du tout c'est extraordinaire ce parcours parce qu'il faut déjà il faut le faire il faut avoir son talent mais surtout oser l'exposer ainsi à l'époque où elle a vécu parce qu'elle a pris tous les risques elle a pris tous les risques à la fois professionnels et personnels elle ne fait rien comme les autres rien du tout ni dans sa vie de de fille de sœur aussi ni ni dans sa vie de dans sa vie professionnelle de de journaliste ou de poète ou de et et alors de femme c'est la catastrophe enfin c'est la catastrophe non c'est mais pour l'époque c'est la catastrophe elle se marie elle divorce elle part à l'étranger elle quitte le Portugal c'est 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 terrible et en plus elle n'a pas d'enfant donc cette femme qui donne son avis n'a pas d'enfant c'est monstrueux on se demande comment elle peut encore avoir le droit de parler et c'est tellement beau c'est tellement beau quels que soient les sujets qu'elle aborde c'est tellement fantastique tu as cité les deux poèmes qui moi mon comment qui m'ont dit qui m'ont dit ce livre-là il faut le publier que ce soit les Dorothèges ou la Santerone voilà qu'est-ce qu'on on peut rien faire contre ça c'est c'est de la pureté totale il faut ça doit être connu ça ne peut absolument pas rester sous silence moi je sais c'est mon ressenti moi personnel on peut dire que c'est une grande femme une grande poète mais elle a parlé elle a elle a pleuré elle a écrit son île mais elle est son île elle est les Açores parce que quand on y pense cette femme c'est un c'est un petit îlot de résistance dans les brumes elle est toute seule au milieu du flot de comment au milieu du flot salazariste elle sait pas c'est carrément la tempête quoi et elle est toute seule mais elle continue elle elle tient bon elle y va elle écrit et et moi je trouve ça je trouve ça fantastique après le déracinement l'exil on le sait c'est une c'est une source intarissable de création après tout le monde n'est pas n'est pas n'est pas capable de le faire mais mais je crois que que oui quelque part c'est c'est terrible à dire et je ne voudrais pas avoir à lui dire ça dans les yeux mais quitter les Açores c'est probablement la plus belle chose qui lui soit arrivée parce que c'est peut-être aussi ce qui ce qui lui a permis d'exprimer si magnifiquement son amour pour son île et donc par là de trouver la force d'exprimer son son avis et son ressenti sur le monde qui l'entourait et ça a fait un cocktail fantastique parce qu'elle avait un elle avait un talent voilà qui un petit peu sidérant j'avoue et donc je reviendrai dessus tout à l'heure pour la traduction parce que ça c'était vraiment le pompon presque on peut le dire et puis alors qu'est-ce que je voulais dire oui je voulais dire une chose on parlait tout à l'heure de la couverture de Robert moi je trouve que ce qui est intéressant c'est qu'elle regarde vers les Açores et que surtout on a le on a la lumière face à elle et l'obscurité derrière et alors est-ce une surinterprétation je ne pense pas je ne pense pas je pense que que lui aussi a extrêmement bien compris le parcours et la personnalité de Natalia et et elle cherchait son phare dans le brouillard mais quelque part c'est elle le phare c'est elle le phare c'est elle qui continue quoi qu'il arrive à à répondre sa lumière dans la nuit on y est presque arrivé moi qui y suis à Lisbonne là en ce moment elle aurait quand même encore un peu à dire sur sur le vieil homme blanc au Portugal je pense qu'il est encore quand même bien là il y a beaucoup de beaucoup de choses qui n'ont pas changé terriblement quand on voit certains de ses de ses poèmes on a envie de sourire on se dit oh quand même elle a dit ça dans les années 50 dans les années 60 ouais mais on pourrait encore le dire aujourd'hui et c'est ce qui est peut-être un peu un peu triste un peu dérangeant mais mais bon c'est après on ne sort pas d'une telle tourmente en un claquement de doigts mais on n'en sort pas non plus si on n'a pas de beaux de belles âmes et de belles encres aussi de belles plumes comme comme Natalia donc on ne peut que la on ne peut que la remercier surtout nous femmes d'avoir si bien porté notre étendard parce qu'on en a besoin surtout surtout au Portugal et puis peut-être finir donc sur la traduction de ses poèmes puisque au départ je ne devais être qu'éditrice de ce livre et 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 finalement ça a failli ça a failli on n'est pas passé loin on s'était dit oh quand même en portugais c'est tellement joli il faut le laisser on ne peut pas le traduire ça ne se fait pas il faut montrer son oeuvre telle qu'elle est écrite et et puis non on a craqué finalement et toi et moi parce que je pense qu'il y avait mon côté aussi j'aime tellement mon métier moi j'aime tellement traduire où on s'est dit bon bah allez go hein on traduit les on traduit les poèmes on traduit les citations aussi même des fois et et là ça ça a été à la fois un un honneur fantastique parce que déjà tu me confies une traduction sans connaître mon travail et en même temps c'était traduire Nathalie Accoré et là on passe de l'honneur fantastique au défi terrifiant on se dit mon dieu mon dieu pourquoi moi non c'est trop beau c'est trop c'est trop parfait comment je fais pour comment et et ça ça a été ça a été une expérience mystique presque parce que alors c'est arrivé à un moment de ma vie où je me suis retrouvée dans sa situation c'est à dire enfin où s'est mise en place sa situation de de mère célibataire femme battante toute seule contre vents et marées allez on y va donc bon je me suis dit mets ta situation personnelle de côté concentre-toi sur Nathalie mais en même temps ça résonnait d'une manière très très particulière ce côté je suis une femme mais je vais y arriver et 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 finalement il a fallu aussi que je que je sorte de de mon de mon oeil de lectrice que je me dise tu n'as plus le droit de juste apprécier tu dois tu dois comprendre tu dois saisir tu dois ressentir les mots le déchirement l'exil la passion l'amour et le le presque le côté charnel de de sa relation avec avec le papier parce qu'elle ne se prive pas de de d'expliquer qu'elle aussi a une vie physique donc très bien et et ça ça a été ça a été très dur déjà traduction de la poésie même quand c'est pas de la bonne poésie c'est dur alors quand c'est de la très bonne poésie c'est c'est alors limite des fois je me dis c'est peut-être plus simple parce que quand c'est très beau c'est on est plus porté on est plus vite inspiré mais quand même on va pas dire que c'était simple non plus et et je pense que tu m'as beaucoup aidé tu m'as beaucoup aidé parce que déjà tu m'as présenté Nathalie et et sans cette présentation sans cette introduction finalement ce que je croyais être le projet total n'était peut-être que qu'une qu'une rencontre entre elle et moi et pour pour voir si ça si ça collait et si si j'étais capable de de comprendre vraiment ces ces poésies au point de les de les traduire en français après j'ai pas fait quelque chose de miraculeux non plus mais je pense que si elle était là peut-être peut-être que j'aurais le courage de lui en montrer une ou deux pas toutes mais il y a quelques passages je dirais regardez madame j'ai fait ça qu'est-ce que vous en pensez et et je pense que ça passerait je pense que ça passerait quand je quand quand j'y réfléchis je je me dis qu'elle serait ravie de ce projet qu'on a qu'on a eu déjà ravie de ton travail parce qu'il est voilà et et ravie d'être portée dans une autre langue aussi alors certainement qu'elle aurait son mot à dire je ne l'imagine pas autrement mais tant mieux tant mieux c'est un projet c'est un projet commun et moi en tout cas ce n'est je ne le considère pas comme ma traduction ou ma publication c'est vraiment quelque chose c'est les mots de Nathalie alors évidemment dans tous les sens du terme mais mais voilà et pour moi c'est c'est une expérience à la fois personnelle et personnelle professionnelle créatrice poétique aussi parce que la poésie ce n'est pas mon pas mon domaine normalement moi je suis plutôt dans l'histoire là ça a été à la fois comme elle en fait le saut dans le saut dans l'inconnu le saut dans l'inconnu qui a donné du qui a donné du du très bon finalement et et c'est génial et ce titre merveilleux le vestibule de l'impossible fantastique moi j'aime voilà et évidemment et ah non en fait on a une petite surprise la bibliothèque Goulbinkian a trois exemplaires du livre donc pour vous qui nous écoutez les trois premiers qui se manifestent par le mail de la bibliothèque on vous offre on vous offre un exemplaire à chacun parce qu'il faut il faut que vous lisiez ce livre absolument c'est c'est un petit bonheur une petite île de bonheur voilà bonne lecture à tous merci c'est très généreux ah oui mais non mais c'est ça moi aussi parce que je me souviens tellement des sensations que c'est c'était merveilleux de lire ça merveilleux et tout ce que tu as dit aussi ça m'a rappelé la légende qu'on raconte de Nathalie Corré et de qu'elle est morte début donc jusqu'à la fin vraiment on dit José-Edouard il peut même confirmer parce qu'il a travaillé avec les héritages et les livres de Nathalie Corré mais on disait qu'elle dormait entourée de livres partout et c'était sa chambre était en bibliothèque donc elle lisait tout le temps elle écrivait tout le temps elle a d'une érudition impressionnante et c'est ça il a un impact sur le lecteur qui est impressionnant je suis complètement d'accord avec ah oui c'est saisissant c'est pas juste de la belle poésie c'est des je sais pas c'est des vibrations qui rentrent et ça reste et ça reste on se c'est pas juste on se souvient on se rappelle on apprend par coeur des verbes non c'est on s'en imprègne on les sent vraiment et presque on l'entend pas les dire mais presque on la voit les penser les écrire et se dire maintenant il faut parce que là il y a quelque chose il y a quelque chose à dire il faut dire qu'elle déclamait les poèmes aussi donc il y a toute une performance de Nathalie Corré qui rentre dans son corps il était vraiment dans la poésie la poésie dans son corps donc c'est vraiment corps et poésie chez Nathalie Corré c'est une clé de l'interprétation je pense qu'on passe les mots à la parole à José Édouard on a plus de temps je suis désolée non non au contraire moi j'ai beaucoup parlé aussi j'ai hâte d'entendre aussi José Édouard qui a fait une préface incroyable vraiment à qui je remercie vivement vivement et lui il a une connaissance de Nathalie Corré une énorme connaissance beaucoup plus que moi que j'ai pu faire avec ses livres donc de la voir dans le livre avec un texte là-dedans c'est un grand privilège je vous remercie énormément je vous adore merci beaucoup Muito boa tarde Boa tarde Obrigado pelo convite saúdo as minhas colegas que aqui estão nesta mesa de apresentação digital e parabenis e parabenis a Natalia Guerrelles por esta bela l'edition que aqui embora faz para os leitores franceses e parabenis e parabenis a editora a senhora editora por ter abraçado este projeto e ter dado a devida divulgação editorial muito bem e também agradeço o convite para fazer o prefácio foi um grande e foi uma honra de fazê-lo e trabalhar com a Natalia e ao mesmo tempo ler este livro primeiramente ainda em manuscrito a sua tese que depois deu origem ao livro e que eu considero que é uma boa iniciação à leitura de Natalia Correia e especialmente para um público não português mesmo para o público português já seria uma excelente iniciação à leitura mas então para o público de língua francesa será certamente um vestíbulo para entrar na obra e na vida desta mulher fantástica que viveu no século XX português e como eu dizia irrompeu como um vulcão de criatividade de liberdade de ousadia como nunca se viu na nossa cultura portuguesa na nossa sociedade portuguesa eu gostava de começar esta breve apresentação de acordo com também com o que eu acordei com a Natália Guerrelles de Santana que é este nome tão bonito ao nome da Natália Correia e gostava de dizer este poema que salvo erro Natália Correia também leu uma vez no próprio parlamento português que ela foi deputada no parlamento e de vez em quando o seu discurso também irrompia com a sua voz entre os parlamentares lendo poesia e dizia assim sou uma impudência a mesa posta de um verso onde o possa escrever ó subalimentados do sonho a poesia é para comer e realmente Natália Correia acaba por ser a sua vida a sua maneira de estar e a por excelência poética ela é a poesia viva e em liberdade porque a poesia fundamentalmente é a liberdade e a criação e a criatividade mas ela no fundo acaba por afirmar aquela axioma que diz assim no princípio era a poesia e de algum modo a obra intelectual de Natália Correia é uma obra de uma autora que procura regressar às origens das coisas que pensa fora da caixa e não se enquadra em nenhuma caixa nem em nenhuma corrente nem em nenhum género literário nem em nenhuma escola de estilo nem sequer ela própria nem se enquadrou ela própria no próprio movimento feminista como ele se apresentava ela recusou-se sempre enquadrar-se em qualquer movimento e há alguém que ela própria é um movimento ela é um género ela é um estilo uma forma de estar mesmo quando ela participou no parlamento no quadro de um partido político ela tinha dificuldade em se enquadrar e e a respeitar a chamada disciplina partidária como ela dizia teve sempre grandes problemas gerou muita polémica porque ela no fundo era uma pessoa transparente dizia o que pensava e não admitia que alguém limitasse o seu o seu pensamento a forma de estar e de pensar foi alguém que viveu plenamente a sua liberdade com ousadia muito rara num tempo fortemente blindado por censuras por protocolos sociais por preconceitos por proibições especialmente para alguém que vinha do universo feminino e portanto ela acabou por ser uma espécie de uma voz profética que ela própria foi uma revolução em marcha e que antecipou as revoluções que mais tarde me acontecer de forma plena com o 25 de abril em Portugal e portanto em primeiro lugar podemos dizer que a Natália Correia é uma mulher emancipada e emancipadora ela ela vive de forma emancipada não admito que ninguém acoarte os seus movimentos as suas ideias aquilo que ela pensa que deve mudar na sociedade e especialmente no que respeita ao papel da mulher na sociedade mas também emancipadora porque procura pensar a realidade que é fechada uma cultura fechada criticá-la e defender uma emancipação a vários níveis a começar pela grande emancipação feminina que seria o princípio da emancipação seria o princípio de todas as emancipações na medida em que ela de algum modo a recuperação do feminino é uma recuperação feita não de uma forma ela defende uma ideia ela escava na raiz procura escavar a raiz do problema e ir mais fundo procurando o pano de fundo da cultura da história da origem das coisas e portanto ela no fundo quando vem defender a ideia de mátria a ideia de uma sociedade nova marcada pelos valores femininos em que a pátria deve suceder à mátria ela no fundo vai buscar a raiz das coisas e vai a um primigénio em que as civilizações foram moldadas precisamente a partir da que podemos chamar o que dizemos o chamado matriarcado pela modelação feminina das sociedades e portanto considerando que isso que essa modelação feminina está na origem das civilizações primeiras das culturas primeiras depois acabaram esse processo agora por se inverter a partir de um processo de dominação feminina que acabou por estabelecer uma história civilizacional musculada bélica marcada por valores guerreiros que depois deram já chamada pátria como a conhecemos e portanto aqui a pátria como uma filosofia da história como filosofia da construção social das relações sociais onde ela defende-se de voltar a uma origem primeira a uma primigênese que foi esquecida que foi obscura que ela vem revelar novamente e esse regresso a essas origens e é procurar fazer a assunção daquilo que é uma civilização mais genuína mais feliz mais pacífica e portanto e mais libertadora também ao mesmo tempo e neste sentido ela propõe sempre na perspetiva de uma liberdade portanto é uma espécie que é uma poeta da liberdade plena e portanto ela não só defende a democratização ela não só defende a emancipação mas também a democratização no plano da participação de todos sem limites a começar pela participação plena da mulher tendo o direito à cidadania plena como o homem tem mas também defendendo nessa linha podemos dizer que ela de algum modo quando pensa o universo feminino pensou também poeticamente de algum modo aquilo que é mais próprio da condição feminina é próprio daquilo que a poesia também é eu acho que não sei se estou a interpretar bem mas a Natália Correia é a poesia e a por excelência feminina e se há algo que mais caracteriza o ser feminino é a dimensão da poesia da criatividade porque a poesia no fundo é um princípio criador que deve ser recuperado e também e pela poesia se pode também fazer uma renovação da própria sociedade e associando a emancipação do universo feminino e ao manifesto da assunção de uma poesia democratizada restaurando uma cultura poética plena para alimentar uma sociedade esfomeada de poesia esfomeada de criatividade esfomeada de sonho e a poesia é essa via para o sonho para a libertação associando o universo feminino e poesia aqui está um programa de renovação de emancipação que de algum modo atravessa toda a obra de Natália Correia ao mesmo tempo isso depois configura-se tem a ver também com a sua origem como foi muito bem dito ela é açoriana nasceu numa ilha é insular e ela também pensa muito a condição insular e o facto de ela ter nascido numa ilha isso também marca o seu horizonte a sua moldividência e a sua atitude perante a vida perante o passado perante o presente e perante o futuro e de algum modo a ilha é configurada é uma espécie de geografia simbólica do feminino de alguma maneira a ilha como útero como centro do mundo como lugar de partida de nascimento mas a ilha tem duas duas perspectivas que às vezes são antagóricas quem nasce numa ilha a condição do Ilhéu e é marcada pelo mar que rodeia as ilhas por todos os lados e o mar em relação ao Ilhéu está base no horizonte que é ao mesmo tempo limite porque é uma espécie cria a ilha faz dele uma espécie de fortaleza cercada como um limite quase inultrapassável que por vezes inibe a possibilidade de ir mais longe mas também é uma possibilidade pode gerar o desejo de superação isto é de percorrer aquele limite oceânico e procurar o que está do outro lado e viajar e os ilhéus são muito marcados por estas duas dinâmicas do limite e da superação e é por isso que nas ilhas portuguesas e em todas as ilhas há muito esta experiência do sair da ilha do emigrar e então os Açores por excelência e também a Ilha da Madeira eu sou também originário da Ilha que é a Ilha da Madeira sou a chamada das ilhas tanto a Natália Correia como eu fazemos parte daquela correnteza de ilhas as chamadas Ilhas da Macarronésia onde está os Açores a Madeira Cabo Verde Canárias etc e estas ilhas que eram as chamadas ilhas do horizonte mítico da antiguidade clássica eram chamadas Ilhas Afortunadas onde se situariam as Ilhas Afortunadas onde os deuses e os semideuses vinham descansar como diziam cantavam os clássicos assim descreviam estas ilhas imaginárias sobre a qual já havia alguma informação mas depois eram mitificadas estas Ilhas Afortunadas depois no contexto das viagens dos portugueses muitos identificaram como sempre essas ilhas descritas pelos gregos e romanos e medievais nas viagens de naquelas viagens míticas também naquelas viagens lendárias da Idade Média onde procuraram encontrar essas ilhas muito bem dito isto o nascimento numa ilha leva essa condição do Ilhéu leva a esse desejo de superação e por isso é que uma das características fundamentais da sociologia dos Ilhéus da história dos Ilhéus é ser marcada pelas dinâmicas de imigração e os Açores eram fundamentalmente um ponto de partida para a América para os Estados Unidos para o Canadá e para outras partes como também aconteceu na América todas as ilhas são muito marcadas pelas dinâmicas de migração porque procuram superar a sua condição procurarem mais bons procurarem realizar a vida num espaço mais amplo com possibilidades mais amplas mas depois são muito marcadas também pelo complexo uterino pelo complexo de regressar ao útero ao útero materno de onde nasceram a ilha como um útero materno de onde se quer sempre regressar e que acaba por ser uma espécie de ponto de referência criador que nunca mais se esquece e esse complexo uterino esse complexo de ilha acaba por marcar a obra toda de Natália Correia e portanto de tal modo que ela até desenvolve o conceito de assurianidade e ela no fundo contribui para a que podemos chamar uma assurianidade literária uma assurianidade de uma visão do mundo que é partilhada por Natália Correia e por outros autores como por exemplo Iturino Meneas entre outros e portanto e neste contexto e portanto a sua condição de ilha de Iléu que Natália Correia é habitante de uma ilha como os Açores como ilha de São Miguel acaba também por ser importante para perceber aquilo que é a sua obra e nomeadamente em relação a tudo o que eu disse e como foi pedido também pela Natália para falar um pouco da minha relação com a Natália Correia eu acabei por me interessar e estudar Natália Correia a partir de um livro que escrevi com o professor José Augusto Mourão que ainda é um grande especialista de Natália Correia que era professor do Universidade Nova de Lisboa e era semiólogo e que entretanto infelizmente já faleceu e que escrevei há poucos anos antes de falecer um livro comigo que foi a influência de Joaquim de Fiore onde flora na cultura portuguesa e onde editámos um conjunto de textos de Natália Correia sobre a utopia feminina do Espírito Santo e foi aí que nós tivemos a oportunidade de pesquisar me dedicar à pesquisa do espólio de Natália Correia que estava na Biblioteca Nacional de Lisboa e que tinha quase 200 caixas e portanto ainda estava em processo de catalogação realmente é um espólio riquíssimo onde estão lá guardados e estão pensando neste momento em processo de catalogação tudo aquilo que foi recolhido da casa de Natália Correia que ela guardava os seus papéis desde o que ela publicou ou o que ela deixou datilhografado ou o que ela deixou manuscrito a organizar de uma forma mais ou menos já pré-catalogada pelo menos dividida em grandes áreas temáticas e quando me deparei perante aquela riqueza extraordinária e passei muitos dias a consultar aquele espólio para escolher alguns textos para publicar como anexo esta obra e para perceber o seu pensamento utópico na linha daquilo que era a grande utopia do Espírito Santo que teve origem nesta aquela abresa medieval que foi Joaquim de Fiora e depois teve uma grande fortuna em termos de influência no pensamento ocidental e também no pensamento português percebi que ela realmente tem um espólio imenso ela realmente foi uma investigadora uma escritora incansável alguém que teve uma vida intensa a todos os níveis ela realmente era uma mulher intensa ela quando investigava investigava intensamente quando lia poesia lia poesia com toda a incidenciidade estava toda inteira naquilo que fazia quando amava amava inteiramente e assim sucessivamente quando discursava tinha um dono da palavra que arrasava qualquer adversário e qualquer parlamento e portanto e no espólio dela e a escrita dela a forma que ela esganota-se essa intensidade e portanto e ela numa determinada fase nos anos 80 e 90 nos anos 80 melhor dizendo acabou por defender e em discurso que fez artigos que escreveu artigos que preparou uma atualização isso é que é muito interessante mas tudo se liga à obra dela e ela no fundo é o coroar que podemos chamar o coroar daquele que é o seu trajeto e a sua defesa da emancipação feminina e de uma visão de uma sociedade nova marcada pelos valores femininos ela acaba por ser no contexto da cultura portuguesa e da tradição utópica eu tenho defendido isto ela faz uma atualização daquilo que em Portugal foi a elaboração da utopia do quinto império teve um grande momento de elaboração em António Vieira depois em Fernando Pessoa em Agostinho da Silva mas ela faz a chamada grande atualização contemporânea e ligando depois a Joaquim de Fiore à tradição utópica medieval da Joaquim de Fiore mas ela diz isto não de forma já vou dizer que é que consiste a esta utopia mas ela diz isto não de uma forma leve ela vai investigar ela consulta os arquivos vai aos textos sagrados vai à Bíblia consulta a especialista consultou um teólo dominicano francês com quem se correspondia por causa das questões de exigência bíblica e ela vai ao fundo das questões para defender a sua perspectiva e a sua utopia e assim de forma para quem não não está muito dentro do que é esta utopia feminina do Espírito Santo do que é a utopia do Espírito Santo basicamente e para percebemos em que é que Natália Correia deu um salto em frente Joaquim de Flora ou Joaquim de Fiore em francês e Rito Lubac escreveu dois volumes muito interessantes em francês chamado La Posturité Spirituelle de Joaquim de Flore quem quiser ler está lá realmente a influência deste abate calabrés na Idade Média e na Idade Moderna e na filosofia moderna e contemporânea este abate ele viveu entre 1132 e 1203 era um abate um intelectual extraordinário abate líder de mosteiro reformador da vida monástica foi considerado de três ou quatro papas portanto é uma pessoa muito feitada mas no coração da Idade Média ele apresentou uma visão nova da história e do futuro era um teólogo da história e entendeu que a história da humanidade se organizava em três idades é a chamada teoria das três idades por referência às três pessoas da Santíssima Trindade pai, filho e Espírito Santo e cada idade correspondia a característica própria daquilo que seria o caráter de cada pessoa da Trindade e que representaria uma espécie de a sucessão das idades seria uma forma de evolução positiva qualificada de um estádio menos desenvolvido menos perfeito para um estado mais perfeitível e então e também correspondia essa evolução a uma evolução da própria ideia de Deus ou da relação de Deus com a humanidade e então a idade do pai que grosso modo estou a falar de uma forma simplificada porque isto é muito mais complexo que ele tem isto em algumas obras sobre a concórdia do Velho e do Novo Testamento e depois noutros escritos e depois também existe quer salvaguardar existem as obras próprias dele e as apócrifas e depois o joaquismo que foi uma corrente que reinterpretou e até se tornou uma corrente considerada herética no contexto até da Igreja Católica tudo havia basicamente a teoria conseguia no seguinte a teoria dos teus estádios três idades a idade do pai correspondia a idade primeira em que a relação do homem com Deus é uma relação de um Deus que era um juiz um Deus vingador um Deus justiceiro é uma relação de distância entre Deus e o homem marcado pelas regras pela disciplina e pelo e pelo temor de Deus com receio de não irar Deus que se vingaria da humanidade como muitas vezes o Antigo Testamento descreve depois vai haver um salto em frente para uma segunda idade que é a idade do filho e a idade dos amigos da relação enquanto que a idade do Antigo Testamento é a idade a primeira idade é a idade dos servos a idade do filho é a idade dos amigos é a idade filial em que a relação do homem com Deus é a relação de filho através de Jesus Cristo e depois haverá uma terceira idade isso vai inaugurar uma idade mais avançada mais perfeita mas ainda não uma idade totalmente perfeita porque essa idade é marcada por dificuldades por mediações em que o homem ainda não se relaciona diretamente com Deus ainda precisa da hierarquia da igreja do sacerdócio etc enquanto todos os problemas que tem decorre depois ele sonha que haverá uma terceira idade que vai chegar uma idade utópica que é a idade do Espírito Santo que estará no futuro e que será a ultimidade da história e será a idade perfeita a idade do amor em que ele imagina o mundo como um espaço como uma espécie de grande mosteiro em que não haverá mediações em que todos estabelecerão relação direta com Deus portanto aquela visão hierárquica da igreja tudo isso desaparecerá e todos viverão em harmonia de beatitude de justiça de harmonia e de paz através de uma infusão especial do Espírito Santo e portanto no fundo ele profetiza essa terceira idade da história que será uma idade perfeita de justiça isso acaba por ser também uma crítica social do próprio abate Joaquim de Fiore contra o estado social no seu tempo marcado por desigualdades altamente hierarquizado com servos e senhores com injustiças e ele então sonhou a idade onde essas igrejas acabaram todas serão todos iguais e viverão em amor e todos serão sacerdotes todos profetizarão todos terão o mesmo estatuto muito bem isso dito isto naquele tempo era altamente revolucionário e era uma verdadeira crítica social pois esta utopia vai ter várias metamorfoses e vai influenciar muitas correntes alguns até consideram que influenciou até no decalque laico a própria teoria dos três estádios de Augusto Conte há várias metamorfoses mas no contexto português podemos ver ali influência também na elaboração da utopia do quinto império que é o contexto da cultura portuguesa sonhou-se que Portugal seria o instituidor do quinto império da história que também tem outra forma de ver a divisão da história e a sucessão das idades mas que se compagina com esta de alguma maneira a história muitas vezes era pensada no quadro de uma filiosefia da teologia da história por relação depois com a utopia com a teleologia com a projeção do que seria a última idade da história ou organizando a história em idades como foi esta do Joaquim Fiora ou então por referência aos sete dias da criação a chamada sete idades da história em que a oportunidade seria o grande sábado correspondente ao dia em que Deus descansou mas também havia outra forma de organização e de pensar a história que era pela sucessão dos grandes impérios e portanto a utopia do quinto império foi assentada nessa ideia mas em que o império final correspondia que era a terceira idade na divisão das idades que era a sétima idade que era mesmo esse quinto império e portanto na organização da história por referência a uma profecia de Daniel do capítulo 2 do livro de Daniel que sonhou que descreve o sonho de Noma com o Osor o rei da Babilónia que teve um sonho que vinha uma estátua constituída por diferentes componentes de metal cabeçador o tórax de prata o abdómen de bronze e os membros de ferro e argilha e que depois entretanto nesse sonho veio a pedra de uma montanha que bate contra essa estátua que estava na peladice e a pulveriza o horizonte fica diáfono e a partir desta profecia que há a interpretação da parte destes filhosos e teólogos da história daquilo que será e se representaria a sucessão das idades da história e que havia o império primeiro e o grande império foi o império persa da Milónica o império persa o império grego o império romano os quatro grandes impérios depois haveria o quinto império que depois a partir do século de 16 e 17 houve uma disputa entre as grandes potências europeias e os grandes reinos europeus para uma espécie de mercado do quinto império em que não procurava defender que esse mesmo país esse mesmo povo aqui ia ser o protagonista da construção do quinto império da história que estava para vir e que foi profetizado por essa profecia de Daniel na interpretação do sonho do novo que diz que aquela pedra que se destacou da montanha e bateu naquela estátua e pulverizou acabou com os impérios de dominação os chamados impérios do passado coloniais marcados pela dominação e esse surgiu um império novo que era um império um império de paz de fraternidade e não de dominação e que no contexto para os judeus seria uma idade seria a idade do Messias em que o povo eleito viveria em paz e fraternidade sobre a terra mas depois isso foi a adoptar no contexto do cristianismo e foi reivindicado que haveria uma potência cristã o reino cristão é que seria o autor da construção do quinto império os ingleses defenderam que iam ser eles os franceses também defenderam para si essa prorrogativa e os portugueses também o fizeram como os espanhóis até os Estados Unidos no século XIX também já disseram que iam ser eles e era também uma forma de legitimar aquele que era o processo de de estabelecimento dos impérios modernos das grandes potências convertendo todos esses impérios num império novo e diferente mais espiritual este é o contexto para se perceber o que é o quinto império o quinto império depois o padre António Vieira e depois Fernando Pessoa atualizia a construção vai dizer que Portugal e depois vai escrever obras importantes a defender isso como a história do futuro a defender que Portugal é protagonista da construção desse império e que esse império ia ser um império de paz de concórdia e de fraternidade de tal modo que Raymond Cantel um grande estudioso francês nos anos 60 vai escrever um livro muito importante a dizer que esta ideia do quinto império de Vieira antecipou aquilo que foi a construção no século XIX e XX de projetos de criação de autoridades mundiais para estabelecer a concórdia e a paz no mundo como por exemplo a organização das Nações Unidas etc porque Vieira considerava que o quinto império não seria um império de dominação apesar de ter a liderança do rei português do rei português do plano temporal era um império que o objetivo era estabelecer a paz no mundo e a concórdia o mundo como estava em termos de regimes em termos de organização política e social em termos também da sua identidade cultural mas o empreendedor do quinto império tinha o objetivo de manter a paz e a concórdia entre os povos quando houvesse um conflito por exemplo entre o Japão e a China o empreendedor do quinto império mandava para lá o seu exército e estabelecia a paz realmente isto parece uma prefiguração daquilo que é o papel atribuído mais tarde às Nações Unidas mas depois o pequeno tem outras nuances naturalmente e é muito complexo mas o que é certo é que surge na cultura portuguesa esta ideia este pensamento utópico que defende Portugal ser o protagonista da construção do quinto império do mundo e de uma era de paz e fraternidade sobre a terra em harmonia dos seres humanos com a natureza em que haveria uma graça especial de Deus para que tudo se harmonizasse e os tempos de guerra de conflito de doenças fosse superado e que alguns fazem compaginar este tempo também equivalente ao que era a característica da terceira idade da história de Joaquim de Fiore entretanto Fernando Pessoa vai atualizar esta matriz utópica e vai também defender a utopia do quinto império atribuído a Portugal pôs outro grande autor entre outros estou referindo dos mais importantes Agostino da Silva também foi um filhoso importante do século XX também um filhoso vitalista que vai também fazer uma atualização do quinto império e precisamente contemporâneo de Natália Correia e vai defender inclusive que o quinto império seria um império que faz uma atualização significativa é interessante ler as considerações sobre o quinto império que é escrito nos anos 60 para Agostino da Silva onde ele diz que o quinto império será um império de mexigenação ele até considera que o quinto império vai nascer no Triângulo Portugal Galiza e Brasil e que o melhor laboratório do quinto império onde estava a nascer era precisamente no Brasil a Cristina da Silva tinha ido para o Brasil até por discordância com o Estado Novo e ali até vai ter um papel importante ligado a algumas universidades de Brasília de Santa Catarina etc e aí vai conhecer a realidade dinâmica do Brasil ele vai ficar encantado com o Brasil e vai dizer assim no Brasil o Brasil é o laboratório da humanidade nova aqui estão todas as raças povos culturas do mundo e estão todas a se mexigenar e portanto e portanto é o laboratório da mexigenação futura da humanidade e ele diz que isto é o princípio do quinto império que vai ser a fusão a mexigenação plena das raças e aí é que vai surgir o homem novo a partir da mexigenação total e é curioso que ele afirma ele pensa isto no tempo nos anos 40 50 60 como uma espécie de utopia perfeitamente antinazista que dizia precisamente o contrário ele afirma vai defender nesta utopia do quinto império atualizado em contexto da tradição portuguesa da filosofia no contexto português e daquilo que há experiência portuguesa dizendo assim o homem novo não é o homem eugenicamente selecionado e não misturado não o homem novo é o contrário é aquele que se mistura mais e é o mais misturado portanto é o que eu chamo a utopia antinazista por excelência antinogenista por excelência dizendo é que no laboratório que é o Brasil do mundo novo vai nascer esse quinto império esse homem novo que é precisamente marcado pelo processo de mexigenação total que estava a acontecer no Brasil em que japoneses se cruzavam com com arianos etc etc e como se vê ele estava encantado com o que estava a acontecer no Brasil e acha que ali ao princípio em ligação com a Galiza e com Portugal o início desse quinto império mas depois surge Natália Correia e Natália Correia vai acrescentar a este pensamento utópico em que ela inova e ela vai escrever um conjunto de escritos e posso citar alguns que é vai escrever uma conferência sobre Santa Isabel que é considerada a rainha de Portugal que é na Idade Média e que é instituidora com Dom Diniz das tradições do culto dos rituais das tradições populares das festas populares dedicadas ao Espírito Santo alguns que um certo teve origem em Alenquer e se difundiram pelo país que são as festas que atualmente estão muito vivas nos Açores em que num determinado dia existe esta coroação é um dos rituais interessantes faz-se a chamada coroação do Imperador do Quinto Império e geralmente coroa-se uma criança ou uma mulher e tem dado esse idade também por exemplo nesse dia isso era um ritual que ainda se faz hoje ritualmente mas no fundo era a antecipação do que seria a sociedade futura nestas cerimónias que fazem na igreja o que é que se faz ou se coroa uma criança ou uma mulher ou então na Idade Média coroava-se por exemplo alguém do povo um servo da Glebe etc e o senhor feudal prestava vênia ao servo da Glebe mostrando que um dia ia surgir uma sociedade igual em que não havia hierarquias em que aqueles estavam que eram de uma classe inferior um dia poderiam eles também serem senhores e reis e portanto e imperadores era um gesto ritual que anunciava essa sociedade nova de justiça de paz fraternidade e de igualdade através da inversão das hierarquias e essas festas foram muito difundidas e instituídas em Portugal a partir do século 14, 15 e atribui-se a Santa Isabel um papel importante nessa fundação ela também escreveu um texto nós transcrevemos e publicámos o Espírito Santo feminino a política e a reconstrução do espaço sacral a transposição açoriana do Portugal europeu o politaísmo o Espírito Santo e o Graal templários e estérios o milénio a teologia pentecostal do feminino e o cancioneiro açoriano e a teologia dos descobrimentos a cultura pentecostal pentecostal tem a ver com o Pentecostes com o Espírito Santo com a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos a cultura pentecostal da açoriana idade e uma série de apontamentos manuscritos soltos que eram no fundo as fichas de leitura que nós também transcrevemos e onde ela estava a recolher dados de investigação para depois elaborar os seus textos ela no fundo se era um grande livro sobre o Quinto Império Feminino mas acabou por deixar escritos dispersos mas que conseguimos encontrar ali um princípio de unidade foi o que nós procurámos depois hermeneuticamente dar conta nesta obra e em que é que consiste o Quinto Império Feminino ela diz que o Quinto Império sonhado por Joaquim de Fiore em termos da terceira idade é no fundo a última idade da história a idade da planificação da história sonhada por Joaquim de Fiore como terceira idade ou por Vieira como o Quinto Império da história e do mesmo modo por Fernando Pessoa ou por Agostinho da Silva não será um império marcado pelos valores femininos pelos valores masculinos como os impérios até então mas pelos valores femininos o Quinto Império da história será a assunção plena dos valores femininos a idade do Espírito Santo que equivale também ao Quinto Império será marcada pelos valores femininos e ele aqui pega na questão do Espírito Santo e ela depois vai fazer uma prosculpação etimológica etimológica ou exigética daquilo que é a terceira pessoa da simpatindade e como é que ela é apresentada na própria Bíblia e a partir do conceito aramaico do termo aramaico de Ruach que é Espírito e ela vai depois demonstrar baseando-se também na investigação que faz que originalmente em aramaico e em hebraico depois também o Espírito é um um termo feminino e portanto se do ponto de vista linguístico da moral linguística esse termo é feminino logo o Espírito Santo e a expressão feminina de Deus assim sendo logicamente a idade do Espírito Santo é inspirada pela pessoa divina que a feminina logo vai ser a infusão da humanidade para a existência dos valores femininos vai ser a assunção dos valores femininos que vai virar uma página na história e que vai finalmente superar as idades marcadas pelos valores femininos que ela considerava que são a idade dos impérios a idade dos valores guerreiros dos valores bélicos dos valores de dominação e isso demarcou séculos e milênios de história de guerras de conflito de discórdia e vai defender que então a assunção dos valores femininos permitirá no futuro criar uma sociedade nova marcada pela ternura o carinho pela sensibilidade pela equanimidade pelo acolhimento pela hospitalidade pelo cuidado e ela considera que são os valores por excelência que vão serem fundidos na humanidade na idade do Espírito Santo e isto permitirá criar uma sociedade nova que ela considera mais perfeita e vai surgir realmente um ser humano novo marcado por estes valores que são aqueles que podem transfigurar uma história da humanidade marcada por sangue guerra e dominação e portanto e ela no fundo acaba nesta utopia que ela sonha e o sonho está encarnado está escrito nestes textos ela no fundo conjuga no fundo é um ponto de chegada é um ponto de consumação daquilo que foi o seu grande trajeto e esse o grande combate pela associação do feminino dos valores femininos que é tornar-lo utopia tornar-lo utopia e projeto de sociedade nova para a humanidade toda e claro depois há aqui em promenores que ela depois diz que esse novo império surgirá não como Agostinho da Silva do Triângulo Brasil Galiza e Portugal mas surgirá a partir das ilhas dos Açores as ilhas sagradas São Miguel Santa Maria e São Jorge aquela linha de ilhas então ela diz que há desse outro insular no meio do oceano e é que nascerá é que está o laboratório dessa humanidade nova dessa era feminina que estamos será uma era de paz de amizade de amor de carinho sobre a terra e portanto é assim que ela de algum modo croa com os seus escritos aquele que é o seu grande pensamento que é na cultura portuguesa um pensamento feminino por excelência e que apresenta e propõe um belo sonho de de renovação e de felicidade para a humanidade toda portanto eu queria falar convosco hoje sim excelente José Eduardo muito obrigada por essa aula de teologia a ideia do quinto império me interessa muito principalmente quando a gente discute aqui a questão da lusofonia e aí a gente vai ver essas origens também nesse projeto nessa utopia quase que é a lusofonia e toda essa relação mas eu fico tão feliz de você ter colocado e trazido essa posição da Natália Corrê em relação a toda essa tradição porque no livro eu tento fazer uma aproximação claro muito primária ainda mas muito mas que me chamou atenção quando eu li a Natália Corrê com outras mulheres que escrevem a partir do feminino também na sua própria época para além de Portugal como por exemplo a Lene Sixo na França quando ela escreve em 75 o manifesto a gente chama de manifesto hoje mas era um artigo que é o riso da medusa inclusive parte de um mito também então assim e aí ela vai lançar a ideia de escrita feminina que é uma utopia do feminino também a partir da letra corpo então é muito interessante como que esse momento anos 60 anos 70 essa questão do feminino ela surge e ela traz diversas potências potencialidades utopias projetos em torno do feminino como valores já não mais ligado ao sexo feminino mas em relação a simbologia a mitologia a tradição como que a Natália pode ser lida também para além de Portugal para além do seu lugar mas também quando a gente pensa uma tradição também da escrita e do pensamento sobre o feminino no tempo então foi muito interessante muito obrigada aprendi muito anotei um monte de coisas quero esse livro inclusive sem desistir porque ele é de 2005 a gente se vê em breve se for possível e eu acho que a gente tem que acabar Cristina Isabel se eu não me engano era mais ou menos a hora não sei o que a gente pode fazer agora com as organizadoras do evento agora vamos ver se há questões da parte do público que está a assistir podemos já começar por agradecer aos nossos convidados este belo momento sobre a Natália Correia sempre à frente do seu tempo e mesmo deste nosso agora para citar um pouco Daniel Blaufux no seu último livro Desboa Clichê e penso que tivemos aqui uma grande honra em ter uma bela aula magistral da parte do professor José Eduardo Franco agora não sei se há questões da parte do público se alguém se quer manifestar não a primeira questão é sempre muito difícil talvez uma questão para a tradutora taló Elisabeth Collet haveria talvez um projeto a introduzir a poesia da Natália Correia em França não estamos a ouvir não que o saiba mas se houver I'm in se houver eu quero eu faço eu faço tipo eu participo eu participo e trago esse livro aos outros tradutores para encontrarem também a Natália as duas Natália não sei se entre vocês querem colocar uma pergunta entre vocês Laura talvez eu tenha uma pergunta foi muito disse sim mesmo em relação à tradução porque a Natália ela tem uma poesia que ela é muito ritmada ela é muito rimada quer dizer ela mistura traduções também poéticas e foge dos gêneros fixos ainda que ela trabalhe também com gêneros fixos na poesia ela é muito ela conhece muito bem essas formas também poéticas mas ela vai e volta como é que você tentou como é que você fez em francês ou como é que foi para você tentar fazer respeitar o ritmo e a rima da Natália Correia ou você privilegiou o sentido como é que você fez essa escolha ok esse foi o meu maior problema porque pronto a primeira leitura e a primeira coisa que salta aos olhos é tipo uh lalala vai ser complicado então primeiro para mim o tipo como sou francesa o problema entre aspas maior era a compreensão do sentido da 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 mitofora de sabe dessas coisas que não se podem dizer mas que vamos dizer a mesma e e e e depois tentei fazer uma tradução digamos académica tudo das poesias não dava nada tipo dava um resultado ok mas nada bom aí uma vez eu resolvi assim ok à noite antes de ir dormir eu vou ler o poema e depois talvez amanhã vai assim sair qualquer coisa da minha cabeça isso deu muito mais aí eu estava assim lendo a poesia 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 cada noite e no dia a seguir já tinha uma ideia mais assim foi tipo não me ajudou muito muito em apanhar o sentido às vezes porque pronto houve houve uns trechos que eu estava não sei se é bem isso mas assim dormindo com a poesia dela eu achei um jeito de entrar na música no no fluxo das intenções digamos e isso ajudou muito a achar a palavra mais certa que graças a Deus o francês e o português sendo tão próximos às vezes dava rimas também então obrigada mas sim foi um desafio foi um desafio porque não é poesia como nós na França conhecemos que super bem estruturada aqui pode ser ou não e não é não é fácil a editora também publica biografia publicações em português sim publicamos publicamos sim mas fazemos tradições também se vocês quiserem tem uma questão também da Carolina Gomes e como entregar a língua francesa a complexidade e o refúgio poético da língua portuguesa justificar-se a uma tradução de poesia a utilização tão acadêmica de asteriscos e notas por exemplo acho que tem uma coisa também uma escolha que a gente fez editorial por exemplo como eu disse quando eu escrevi o texto eu escolhi deixar em português primeiro porque como ele foi defendido numa banca é uma banca lusófona e francófona então não tinha problema mas também porque é uma poesia extremamente difícil de traduzir eu não traduzo para o francês traduzo para o português do francês para o português então não teria nem como fazer foi uma escolha e aí quando a gente pensou em traduzir e aí eu fiz essa pergunta da rima e do ritmo para a Lore porque definitivamente as poesias foram as traduções são belíssimas inclusive o que eu li aqui depois eu pensei que a gente poderia ter se organizado entre nós para ler nas duas versões mas seria interessante agora em relação a essa questão a gente optou editorialmente por manter o original na nota de rodapé então que era uma forma do leitor que lê em português ter acesso original porque é importante quando a gente trata de qualquer fonte principalmente literária acredito então foi uma opção que a gente trabalhou agora também era uma maneira de ter a Natália conosco porque estamos a falar dela pronto então temos temos de ter divulgar mostrar o trabalho os textos dela porque são tão lindos tão lindos ok consegui mais ou menos com as traduções ok mas os textos dela como o próprio José Eduardo falou ela é uma autora de muita erudição então cada palavra é escolhida de uma forma muito bem pensada depois de um estudo muito grande a própria dentro do livro eu falo bastante disso como desde os seus 20 anos a Natália começa a ler e escrever sobre a história das mulheres sobre o feminismo que é o objeto mais do livro e como tudo que ela vai escolher depois em termos de escolha seja temática seja vocabular seja em construção em paralelo vai vir desse conhecimento que ela acumula ao longo do tempo quando a gente fala do feminismo mais especificamente mas o próprio José Eduardo demonstrou quando ela vai falar de questões mais ligadas a teologia ao misticismo também a mitologia ela é uma grande savão erudita mesmo é um perigo é um perigo total de pensar até onde a gente consegue chegar porque existem muitas camadas de leitura antes do que a gente vê da ponta do iceberg mas eu acho que as complexidades da língua para voltar à questão da Carolina a tradução é esse jogo da traição como a gente fala então sempre tem algo que vai ser recriado aqui temos uma pergunta não pensaram na possibilidade de pôr o original dos poemas da Natália fizemos fizemos foi um desafio editorial para como imprimir foi complicado imprimir essas colunas mas conseguimos foi isso exatamente na verdade a nota de rodapela vem quando é uma citação é isso mas os poemas quando eles estão inteiros eles estão em colunas é verdade que é maravilhoso acho que é a melhor solução dá para ler as duas mesmo tem que fazer um sarau a Natália Corrêa que adora sarau poderia fazer um sarau português francês com esses textos dela boa ideia comprar sarau ela fazia grandes tortulhas para chamar poesias mas só com mulheres são rau isso é fundamentalismo feminino o feminino para além do simbólico eu acho que ele é para os homens também na verdade e ela que tinha o seu bar também não vamos esquecer porque além de poeta de deputada ela era boêmia então essa performance dela eu acho que agora que tem essa versão em francês de alguns poemas pelo menos aqueles que tem o livro mas eu acho que é um projeto editorial super interessante fazer uma tradução um livro só das poesias dela traduzidas e poder proclamar declamar dentro dos departamentos de português imagina o que a gente pode fazer em termos de trabalho em relação a isso com esses textos ou na própria Gulbenkia em eventos assim é realmente um poema tão é como você mesma disse a gente lê e se arrepia porque são frases o vestíbulo do impossível definitivamente que é a frase que me tocou mais para colocar no título até hoje eu penso nele todo dia o que ele realmente significa porque é tão é impressionante a escolha das palavras como imagino que seria boa pergunta sinceramente boa pergunta como imagino que seria Natália Correia no século XXI na era do Me Too obrigado é sempre da Antonina Moreira Smith quer responder ou podem responder os três eu acho deixa eu pensar aqui um pouco como que a foi Antônio que colocou essa questão não perdão Antonina Antonina você diz em relação ao que exatamente em relação ao movimento em relação a nossa época o que que você o que que seria a era do Me Too Antonina pode 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 falar pode pegar a palavra sim pode utilizar o micro se quiser tem possibilidade de falar através de eu olá conseguimos olá sim 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 conseguimos olá boa tarde a minha pergunta era era mais no geral claro que em relação ao movimento não é do que aconteceu há pouco tempo mas uma posição geral como é que seria como é que poderia ser esta pessoa tão marcante que foi Natália Correia hoje neste século com tudo com tudo o que está a acontecer com tudo o que já aconteceu como é que ela seria como é que ela poderia ser que o tipo de posicionamento ela poderia ter na sociedade enfim no global obrigada obrigada a você ela pergunta obrigada isto é fazer história virtual mas temos que fazer um ensaio eu acho que ela seria a líder do movimento de alguma seria em parte a líder ela identificar-se identificar-se em parte com o movimento e seria uma arauta mas também poderia criticar alguns excessos do próprio movimento porque ela sempre que se tratou de determinados movimentos deste género ou análogos ela entendeu e assumiu e tornou-se e concordava com boa parte das reivindicações mas ela foi sempre contra os exageros os extremos os fundamentalismos quando os movimentos se tornavam demasiado extremistas e demasiado fechados em si próprios e portanto ela seria ao mesmo tempo uma arauta do movimento e ao mesmo tempo uma crítica do movimento porque ela era o seu perfil e ela nunca se encaixava em nenhum quando queriam capturá-la e enquadrá-la ela era sempre original e via os lados da realidade de uma forma diferente do que o mundo das pessoas via não sei se a Natália que realmente é sim concordo eu acho que uma palavra que define bem a Natália que você usou bastante José Eduardo é a questão da liberdade sabe esse caráter libertário dela que vem da mãe da educação que ela teve e eu acho que se a gente pensa a Natália por isso que eu perguntei a Antonina se você estava perguntando ela em relação a essa geração feminista e dos movimentos em relação por exemplo ao assédio em relação a questões mais ligadas ao gênero e ela na sua própria época que é uma época na Europa de movimentos feministas muito fortes do MLF na França então ela ela não se posiciona dentro de nenhum deles não vai se definir como feminista justamente porque ela não aceita essas definições mas muitas das bandeiras ela vai vai defender por exemplo a bandeira do aborto que ela vai defender na década de 80 dentro da Assembleia então assim ela é uma pessoa que é a ideia da autonomia mesmo eu acho que ela foi assim ao longo do século XX e no século XXI ela seria da mesma forma ela defenderia aquilo que é coerente com o que ela é dentro da ideia da liberdade aliás Natália Correia quando passava em Lisboa no Rossi até havia tanta a figura dela até tem contornos lindários e míticos mas com relatos assentes da realidade ela quando passava na Baixa de Lisboa no Rossi dizia-se que toda a gente parava para vê-la que ela vestia-se na forma especial era uma mulher bonita e realmente ela passava como se fosse uma passe real e toda a gente ficava parada a contemplar a sua passagem portanto há relatos disso mesmo e ela naturalmente que ela suscitava muito interesse e certamente foi muito assediada certamente e portanto ela vivia uma experiência na pele e portanto ela seria ao mesmo tempo uma crítica mas também seria uma crítica do sucesso desse movimento eu lembrei de uma outra característica também da Natália em relação a isso José Eduardo como ela escreve o Não Perca a Rosa em 78 onde ela já avança algumas críticas ao pós-salazarismo a própria revolução de 74 então que são avangardistas também ela consegue enxergar ela é vanguarda então ela consegue enxergar para além do que acontece acho que no século 21 ela talvez visse coisas que a gente não vê então pela sua eu diria até por uma questão meio bruxa sabe meio feiticeira e seria alguém que nós deveríamos ter nessa época claro claro no mainstream é Carolina eu acho que é isso mesmo um quadro de substancialmente crítica do mainstream eu resumo eu acho também que é uma defesa do corpo do corpo dos valores femininos mas ela está numa época que a gente descola o símbolo do feminino do corpo então é muito típico da década de 60 e 70 se a gente pensar no século final do século 19 começo do século 20 feminino e mulher ou seja sexo feminino e simbologia feminina são colados a gente não faz essa diferença nas fontes que a gente vai ler do final do século 19 começo do século 20 isso tudo é a mesma coisa quando a gente fala de escrita feminina no século final do século 19 começo do 20 quer dizer mulher que escreve na década de 60 isso é descolado então uma escrita feminina pode ser uma escrita de um homem homem sexo masculino ele pode ter uma escrita feminina e a gente vai descolar isso e são essas feministas feministas e que nem se dizem feministas mas esses movimentos da década de 60 e 70 que vão fazer esse descolamento e que hoje a gente pode nos anos 2000 falar de gênero no sentido de ser a cultura a compreensão para além do sexo dessas diferenças dessas simbologias então eu acho que ela seria defensora da posição de feminino global mas eu não sei se ela seria defensora do corpo exclusivo do corpo da mulher exclusivamente sabe essa é uma uma questão que eu teria colocaria um asterisco ali como você falou um quadrado eu colocaria um asterisco ali alguma questão então resta-nos a agradecer aos nossos convidados Natália Grande do José Eduardo Franco logo a Elisabeth Collet este belo encontro em torno do livro La Vestibula de Lampus de Sila por genre literatura e por equipe para o arquiteto que está argumentado em Correia atualmente disponível na biblioteca Colbenquim e não se esqueçam se o querem há três exemplares que estão à vossa espera queremos também agradecer a todos as pessoas que o outro lado as pessoas que o outro lado assistiram e participaram nesta sessão à distância com questões e comentários sem esquecer a nossa colega e o outro lado este encontro será colocado em breve no site da coordenação e será divulgado através das nossas redes sociais Facebook Twitter recordamos que o próximo encontro de biblioteca do Benquim será no mês de março obrigada a todos e uma boa noite muito obrigada foi um prazer estar com vocês obrigado ao pessoal que participou Márcia, Antonina Carolina todos que assistiram Iva muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente foi um prazer para mim aprender com vocês todos boa noite e se ele não é que seis horas tudo vai bem lá cê tem um já vou tchau 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 tchau